Pessoal, vamos falar sobre o Super Bigode, o super-herói venezuelano. Dá pra acreditar nisso, cara. O nego não tem senso de ridículo nenhum, cara. Olha só que coisa. Um super-herói inspirado no Maduro, cara. Essa notícia foi sugerida por ABCDário, 4NT e Eder Senna. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois é, meu amigo. É isso aí. Olha a guerra cultural aí. A guerra cultural nível xadrez 19D do Maduro, cara. Impressionante mesmo, cara. Fizeram um personagem de super-herói inspirado no Maduro. Eu fico imaginando quais são os super-poderes dele, né? Superinflação ativar. Preços aumentando rapidamente. O dinheiro valendo nada, não sei o que lá. Economia destruir. Destruir a economia toda. Mas lógico que não é assim, né? Lógico que lá eles fazem... A ideia é que esse desenho é governista, cara. Eles não estão sendo irônicos. Eles não estão tentando colocar o cara como um super-herói. Olha isso. Aqui, ó. Eu não vou tocar o desenho aqui, porque senão pode dar coisa de copyright. Mas eu vou mostrar pra vocês, quadro a quadro, qual que é a história que eles contam aqui. Que é muito engraçada. Olha só. Começa, lógico, nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, que é o imperialismo que tá... Lógico, o problema da Venezuela é esse, né? Então, esse daqui que é o Donald Trump, claramente é o Donald Trump, né? Com símbolo de Illuminati aqui, né? Conversando com esses caras aqui que são opositores do Maduro na Venezuela. Colocaram a cara dos opositores do Maduro na Venezuela, conversando com o Trump, não? Falando que temos que fazer fraudes e não sei o que lá e chamar a OEA, colocando a OEA como ruim, né? Porque a OEA critica o Maduro como um regime ditatorial. Então, não, ela é da oposição. É os opositores falando com o Trump e não sei o que lá. E daí o Trump manda um drone americano pra ir lá na Venezuela e apagar a luz da Venezuela. É, não foi as políticas econômicas malucas, a inflação completa, a incapacidade completa de governar o Maduro, não. Foi os americanos que mandaram um drone pra desligar a energia elétrica lá na Venezuela. É, a energia elétrica da Venezuela tá inconstante desde a época do Hugo Chaves, porque, lógico, né? O pessoal, um monte de medida absurda lá, não faz planejamento nenhum, estatizou todas as empresas e coisa e tal. Olha a merda que deu, nada funciona. Não, mas a culpa é dos Estados Unidos que mandam um drone pra fazer, pra apagar a luz da Venezuela, não sei o que lá, né? Ó, coitada das pessoas. E os opositores comemorando, né? Os opositores do Maduro comemorando. Aí chega o Super Maduro, não, o Super Bigode, não sei o que lá, em união com as pessoas e coisa e tal, aí o Super Bigode. O nego é muito cara de pau, vou te falar o negócio, cara. Aí ele vai lá e destrói o drone mandado pelo Trump pra não sei o que lá e restaura a luz da Venezuela, porque certamente foi por isso, né? E ainda o drone, o resto do drone ainda cai em cima dos opositores e coisa e tal. Cara, eu não sei se eu... De repente isso foi de propósito, tá? De repente fizeram esse negócio tão cringe, mas tão cringe que ficou engraçado esse negócio. Pode ser isso, né? Mas pior, isso aí foi feito sério, repara. Ele realmente coloca o pessoal do governo e coisa e tal, como se fosse o Maduro salvando o dia, não sei o que lá. Acho que deve ter mais coisa aqui pra frente. Eu te odeio, Super Bigode, não sei o que lá. Acho que aqui é... Repete a coisa, né? Repete o mesmo desenho de novo. Super Bigode, é isso daí, meu amigo. Muito bom, Maduro. Maduro na Guerra Cultural 5D aí, olha só que coisa. É, meu Deus do céu, é muito ridículo esse troço, cara. Ainda bem que a esquerda não sabe fazer essas coisas. Se soubesse fazer isso de verdade, tava fudido, gente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.